A nova era está pra chegar Cheirando o ato antes, eu no meu pano tô virgulado Invejoso babando ovo pra vir parar do meu lar O que? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo, sai de frente, nó não é de render Mas a vida é louca, num mundão nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na...